Nós que sabem fazer a porra da putaria Nós que entende, tá ligado? Gestão inteligente na putaria Os cara aí, porra Esse é o DJ Deivão Abaixa a cabeça e escuta, filha da puta Vai te pegar gostosa 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 Vem aceitando produções AJ Jepty Endurance Performance em sax Música 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 Respeita o bravo Música Música Hashtag Nós que é o desenho de Música 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 Tchau, tchau